Olá e bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos contar a história emocionante e trágica do Padre Cristofero de Auxí, um sacerdote católico que servia na Diocese de Auxí, no estado de Edo, na Nigéria. Sua vida foi tragicamente interrompida, quando ele foi sequestrado e morto por seus sequestradores. Fique conosco para saber mais sobre sua vida e legado. E não esqueçam de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Padre Cristofero de Auxí era um sacerdote que trabalhava na Diocese de Auxí, no estado, da Nigéria. Em 26 de junho de 2022, ele foi sequestrado por volta das 6 horas e 30 da manhã, enquanto saía de sua reitoria para celebrar a missa de domingo, na Igreja Católica de São Miguel e Cabigbo, em Uzairui. Infelizmente, ele foi morto por seus sequestradores. Antes de sua morte, Padre Odi era o administrador da Igreja Católica de São Miguel em Cabigbo, e também o diretor da Escola Secundária Católica de São Felipe Jatú. Ele tinha 41 anos e havia sido ordenado padre em 2012. A Diocese anunciará os detalhes do funeral posteriormente. Tristeza pela perda do Padre Cristofero de A. Ele era um homem de fé e compaixão, que dedicou sua vida a ajudar os outros. Que sua alma encontre paz e conforto, e que sua memória seja sempre lembrada com amor e gratidão. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo, sobre a vida e a morte do Padre Cristofero de A. Sua história é uma lembrança triste da violência, que muitas pessoas enfrentam em todo o mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para mais conteúdo interessante como este. Obrigado por assistir.